Eu tenho uma coisa que eu preciso te contar Faz tempo que eu tô querendo te falar É que esse teu sorriso perfeito, teu jeito não sai da minha mente Sei que já percebeu, eu não sei disfarçar O jeito que eu te olho não dá pra negar Fico todo sem jeito quando eu tô na tua frente Sei que você tem medo de se magoar Se entregar de novo e se machucar Mas deixa eu te mostrar que dessa vez pode ser e vai ser diferente Deixa eu te amar, neném vem cá Deixa eu te amar, neném me dá teu coração Se você falar assim pra mim, eu seguro na tua mão Amor eu te prometo que eu nunca vou te largar não Neném vem cá, deixa eu te amar, neném me dá teu coração Se você falar assim pra mim, eu seguro na tua mão Amor eu te prometo que eu nunca vou te largar não Vem com ele vem, vem mais um batidão romântica Um normal de aliança Céu barão, batidão estrona vai Ei, tem uma coisa que eu preciso te contar Faz tempo que eu tô querendo te falar É que esse teu sorriso perfeito, teu jeito não sai da minha mente Sei que já percebeu, eu não sei disfarçar O jeito que eu te olho não dá pra negar Fico todo sem jeito quando eu tô na tua frente Sei que você tem medo de se magoar Se entregar de novo e se machucar Mas deixa eu te mostrar que dessa vez pode ser e vai ser diferente Deixa eu te amar, neném vem cá Deixa eu te amar, neném me dá teu coração Se você falar assim pra mim, eu seguro na tua mão Amor eu te prometo que eu nunca vou te largar não Neném vem cá, deixa eu te amar Neném me dá teu coração Se você falar assim pra mim, eu seguro na tua mão Amor eu te prometo que eu nunca vou te largar não Te largar não E de um Wagner Um moral de aliança